Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. E de tristeza vou viver, aquele adeus não pude dar. Você viveu na minha vida, viveu morreu na minha história. Chegou a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. E eu gostava tanto de você.